Caralho, alalalalalala Olha lá, olha o canal do R10 O Pita, mané, só lançamento Dos cabelos lisos E dos olhos Vermelhado Essa é a rainha Rainha Do baseado Mas quando chega Meia noite Já começa a agilizar Trazendo a seda Pra fumar Em brasa Ela marola Nesse som Ela marola Nesse som Uma mão apertando O boldo E na outra O violão Ela marola Nesse som Ela marola Ela marola Nesse som Uma mão apertando o boldo E na outra o violão Ela marola Nesse som Ela marola Nesse som Uma mão apertando o boldo E na outra o violão Ela marola Ela marola Nesse som 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 Nesse som Ela marola Uma mão apertando o boldo E na outra o violão Nesse som Ela marola nesse sol Uma mão apertando o boldo E na outra o violão Ela marola nesse sol Ela marola nesse sol Uma mão apertando o boldo E na outra o violão